E aí pessoal, vamos de gala hoje dia 15 de dezembro às 19h15 da noite A gala que apesar da subida do BTC e tudo mais E as altas bruscas aqui de algumas altcoins, gamecoins A gala se manteve aqui bem estática até Nessa faixa de preço aqui do 0,50 A gente vê no MACD que ela segue numa tendência de baixa Mas estagnada já, meio que perdendo força Aqui nessas duas velas a gente já viu um pouquinho de reversão Um pouquinho de perda dessa força de baixa Na próxima vela ela causou essa robustez novamente Da tendência de baixa Mas eu creio que logo ela vai voltar a subir Conforme as outras altcoins O RCI ele está talado lá embaixo Está indicando sobrevenda Que está barato para comprar Então eu creio que é uma região boa de entrada do gala Para médio e longo prazo Possivelmente nas próximas semanas a gente vai ver ele chegando Nesse último topo dele aqui O que já dá quase 70% Em 60 e poucos por cento Num swingzinho Como várias outras altcoins aqui A gente vai ver esse mesmo Esse mesmo destino de alta para eles Então vamos aguardar os próximos dias Com a subida do BTC Eu acredito que a gala vai dar um pulo também A gente está vendo pouco volume de negociação aqui Graças a essa cautela do mercado Justamente por causa do medo da baixa do Bitcoin Mas eu creio que agora subindo as altcoins O próprio BTC se estabilizando E subindo aos pouquinhos Como ele faz Já vai dar mais segurança para o mercado A gente já vai ver mais volume de compra Então galera Quem tiver afim de fazer um swing trade A médio prazo Está dando sinal de entrada aqui na gala Então é isso aí Quem curtiu Deixa aquele likezinho maroto Se inscreva no canal E tamo junto E tamo junto E aí E aí